Olá pessoal, aqui é o Fernando e nesse vídeo eu queria dar uma dica bem rápida sobre como reverter para os valores originais uma série temporal onde foi aplicada a primeira diferença sobre a mesma. Bom, vamos supor que a gente tenha aqui uma série na primeira diferença, ou seja, os valores no tempo t menos os valores em relação a t menos 1 e a gente quer reverter essa série que foi diferenciada para os valores originais da série. Então, para fazer isso, isso é muito comum de ser aplicado nessa transformação, principalmente em modelagem de séries temporais, modelos de previsão e tudo mais. Então, após aplicar essa transformação, se a gente quiser reverter, se a gente quiser fazer isso, basta a gente aplicar a soma cumulativa. Então, no R existe uma função específica para fazer a soma cumulativa, que pode ser expressa por essa expressão aqui. Então, basicamente, a gente pegar sequencialmente os valores e ir somando ao longo do vetor. Então, vamos para um exemplo prático. Aqui estão descritos os pacotes que a gente vai utilizar nesse exercício, utilizando aqui o R, com o objetivo geral de a gente pegar uma série de exemplos, valores, uma série que existe na vida real. A gente aplica a primeira diferença nessa série, depois reverte essa série que foi diferenciada para os valores originais da série. E aí a gente compara no final. Então, vamos aqui no R, primeiro carregar os pacotes que a gente vai utilizar. Depois disso, vamos importar os dados de exemplo que a gente vai utilizar. É a série 3696 do Banco Central do Brasil, Sistema Agenciador de Séries Temporais, que é a série referente à taxa de câmbio brasileira. Então, está aqui a série importada, com uma de data, com um dos valores da taxa de câmbio nominal. Podemos visualizar rapidamente a série temporal. Então, dá para observar que não é uma série temporal com comportamento estacionário. E aí, por causa disso, que é comum a gente aplicar a diferença para tratar esse tipo de série em modelos econométricos. Então, primeiro aplicamos aqui a primeira diferença, utilizando a função Difference, do pacote Tecibo. Basicamente, criamos essa terceira coluna aqui, Velo Underline Dif, onde a série foi aplicada, a diferença na série. E aí, quando a gente aplica a diferença, a gente perde uma observação, no caso, a primeira observação do nosso conjunto de dados. Agora, para reverter essa primeira diferença que a gente aplicou, a gente basta aplicar ali a soma acumulada. Mas aí, tem um macetezinho, a gente tem que substituir esse valor Na pelo valor original, correspondente a esse período do tempo. Então, a gente substitui esse valor Na pelo valor aqui do lado, que é o 1,80, para poder, após isso, aplicar a soma acumulada. Então, é isso que a gente faz aqui. A gente coloca o If Else. Se for Na, a gente coloca o valor correspondente à coluna Velo. Caso contrário, é o próprio valor que a gente criou a primeira diferença da série. E aí, após isso, a gente faz a soma acumulada com a função Camsun. Então, feito isso daqui, a gente vai ter aqui a última coluna com a reversão da primeira diferença. E aí, dá para observar que os valores da segunda coluna, da quarta coluna, são idênticos. Podemos confirmar na prática com a função AllEqual do R. Aqui ele está dizendo que é verdadeiro, então as duas séries são iguais. Então, por último, vamos visualizar aqui as três séries que a gente gerou. Para observar também, visualmente, aqui o comportamento da série em nível, a série que a gente coletou do Banco Central, a série na primeira diferença, e a série revertida, que a gente fez o cálculo, essa terceira série e a primeira série são idênticas. Certo? Então, fica aí essa dica. Espero que tenha ficado tudo claro. Quem tiver dúvidas, pode conferir aqui no detalhe um blog da Análise Macro, este mesmo exercício com os códigos disponíveis. Certo? Então, agradeço a atenção. Vou ficando por aqui e até a próxima.